Fala turma, e aí de boa? Tom Miller aqui com mais videozinho e seja bem-vindo ao meu canal. Mano, hoje vai ser um vídeo de trollagem, mais uma vez trollagem no canal. E eu sei que esse quadro vocês gostam de trollagem, né? Então já deixa logo o seu like aí. Vamos bater um recorde nesse vídeo de 5 mil likes pra gente fazer mais trollagem com meus amigos, beleza? Então deixa seu comentário aqui embaixo que é muito importante, dicas de outras trollagens pra gente fazer aí com os meus amigos. Então você que é novo e tá chegando no canal, já se inscreve nessa bagaça. Tom Miller, diretamente do YouTube Brasil. Vou deixar meu Instagram, a rede social que eu mais utilizo. Segue, mano, e é nóis, vamos que vamos rumo a 70 mil seguidores no Instagram, beleza? Hoje eu trago pra vocês a volta da trollagem, onde meu amigo Iago, ele tem uma Hornet, uma Hornet que ele deixou personalizada. Eu vou até fazer vídeo no canal pra vocês pra apresentar a moto dele, que ficou chato. E mano, ele tem muito ciúme com aquela moto, e muito mesmo, e lava todo dia, toda hora. Pois bem, a gente vai fazer a trollagem com ele de volta, porque ele trollou a minha moto, a minha CB300. Pra quem não sabe, eu tenho uma CB300, e ele pintou ela totalmente de rosa. Beleza, faz até um tempo, eu deixei pra lá, e disse, eu vou lhe trollar. E hoje chegou o dia da gente fazer essa trollagem, beleza? E se você quiser assistir o vídeo que ele me trollou, vai tá o izinho aqui em cima, ou aqui o link na descrição. Também vou deixar o canal dele, que vai tá aqui abaixo, segue, pra dar a força. Canal dia de rolê aí, ou canal de Iago, vai tá os dois canais aqui. Então, turma, mas antes da gente iniciar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você já teve vontade de desenhar aquele seu anime favorito, aqueles que você vê na TV e tal, e curte bastante? Eu também já tive, eu andei pesquisando na internet, e achei um curso muito top, e vou indicar para vocês. O curso de desenho muito top, onde você pode aprender a desenhar seu anime favorito, e a deixar ele profissional. E não precisa você ter dom, nada não, mano. Com esse curso você já consegue aprender. Eu vou deixar aqui duas fotos, que tá aparecendo aqui agora, que são dos meus dois animes preferidos. Que é Dragon Ball Z, e também o Naruto. Mano, e você pode conseguir desenhar isso. E se você segurar até o final do vídeo, eu vou deixar uma surpresa pra vocês, desses dois desenhos aqui, beleza? Mas antes, vai aqui no link abaixo, na descrição, já deixa aberto em outra página, pra você ver o curso, quando você finalizar aqui o vídeo. Então vamos que vamos agora, fazer o nosso slime, que tá muito top. Então, turma, a gente vai trolar ele, fazendo um slime aqui. Eu comprei colas, bicarbonato de sódio, água borricada. Comprei também o corante, a gente tá aqui pra preparar o slime. E a gente vai jogar na moto dele, quando ele chegar aqui em casa, eu vou tá jogando, vou ver lá a moto dele. Eu nunca fiz o slime, tá? Então eu comprei aqui uma quantidade de cola, mas eu não vou usar tudo. Vou usar uma quantidade boa pra que ele fique aqui. O que sobrar, a gente pode tá fazendo nosso estrolagem com slime também, beleza? Então vamos fazer agora a preparação, que o bagulho vai ser doido. E é isso aí, turma, agora vamos preparar o nosso slime, que vai ficar muito top. Eu troquei aquele pote por esse aqui de vidro, porque de vidro pode ser melhor pra gente manusear. A gente não vai utilizar água aqui, a gente vai botar a quantidade de cola ideal pra ser o tamanho do slime. É a cola que vai deixar o tamanho legal. Vamos ver aqui a quantidade de cola que a gente vai botar pra fazer essa estrolagem, né? Vamos botar mais ou menos aqui. Eu acho que um quilo dá pra gente fazer, hein? Aqui tá legal porque eu vou deixar um pouco mais líquido. O slime que eu vou fazer não vai ser aquele slime duro realmente. Vou fazer pra outros vídeos depois. Mas esse eu vou deixar bastante líquido pra poder, quando eu jogar, dar pra ele melar bastante, né? Pronto, aí aqui eu peguei o creme de barbear, que a gente vai misturar com a cola agora, né? Vamos lá. Nossa, mano, estourou o creme de barbear. Caramba, não saiu aqui, não saiu por aqui. Pronto, acabou todo o creme de barbear, né? Pronto, turma, agora a gente vai pegar o nosso corante. Eu escolhi uma cor rosa aqui, eu tentei pegar um vermelho, mas não consegui. Vamos colocar aqui corante rosa. E vai misturando até a gente ver a cor que a gente quer. Acho que dá pra chegar em vermelho, né? Não vou colocar muito. Caramba, tá ficando massa, mano. A cor, olha isso. Caramba. Não vou nem colocar mais, já tá um rosa bonito aqui. Pronto, agora eu vou pegar outro recipiente aqui. Vou misturar com água borricada e bicarbonato de sódio. Misturando tudo aqui, a gente vai jogar aqui aos poucos pra gente ver a concentração. Até a gente escolher uma concentração legal. Porque se a gente botar demais, aí ele vai ficar muito duro. E se botar menos, vai ficar muito ralo. Então a gente tem que deixar no meio termo. Aqui ele tá assim, ó. Ele tá líquido, mas eu tenho que deixar mais pegajoso. Pra que também ele não brude e não melhe muito. Beleza? Vamos que vamos. Eu acho que uma só já dá, né? Essa aqui eu vou deixar guardada pra próxima. Eu peguei água aqui, caso a gente precisar de água, né? Vou colocar aqui agora o bicarbonato de sódio. Não sei a quantidade, eu tô jogando de bolo aqui. Pronto, a gente vai misturar aqui. E agora a gente vai acrescentando aqui pra gente ver a concentração que vai ficar o slime, né? Voltar aos pouquinhos, né? Bota um pouco. Vamos mexer. Olha lá como tá ficando. É, eu vou colocar mais um pouco, né? A gente coloca mais um pouco. Mano, eu acho que já tá legal essa concentração aqui, hein? Porque dá pra melar, grudar, ó. Eu não vou colocar mais, senão ele vai ficar um pouco mais duro, né? Então, mano, é o seguinte. Já está pronto aqui o meu slime, mano. Olha como ficou. Esse aqui eu fiz mais leve, né? Pra ele ficar assim, ó. Pra poder dar pra jogar, né? Então vai ser muito top. Tem que deixar bastante like aí nesse vídeo pra gente fazer outros vídeos com slime também. Outras trollagens e tudo mais, beleza? Agora eu vou ligar pra ele pra esperar ele chegar aqui. Como aqui de casa tem o primeiro andar, ele chegar aí embaixo, eu já vou, ó, jogar nele. Galera, é o seguinte. Já liguei pra Iago. E, mano, ele já tá vindo. A qualquer momento ele pode chegar aí. Como eu falei a vocês aqui, a gente tem o primeiro andar daqui de casa. Eu vou mostrar aqui embaixo, Iago. Olha lá. Ele vai ficar aqui. Eu vou dizer, Mago, fica aqui. Bota pra lá um pouco. Bota pra cá. Que eu disse a ele que a gente vai fazer o vídeo. Que eu tô pra gravar o vídeo com ele. E eu vou dizer aí pra ele ficar aqui embaixo pra eu fazer a foto da capa do vídeo, beleza? Mas ele não vai esperar que vai ter o slime aqui. Olha como já tá, mano. Ficou massa. Eu tô com medo dele chegar. Mas de boa, dá pra escutar aqui. O Rony todo ele faz barulho. E aí, Tiago? Ficou massa? Ficou top. Ficou massa de imagem. Pronto, agora é só esperar ele chegar, beleza? Esperar ele chegar pra gente trollar ele jogando na moto dele. Galera, Iago já tá chegando já. Olha lá, ó. É, o Mago tá chegando. Vamos pegar ele, papai. Olha, deixa ela assim pra eu fazer a capa aqui. Deixa ela o mais reto possível, pô. Assim não, caramba. Hã? Vou ajeitar ela. Pra fazer o quê? Vou ajeitar. Ah, beleza. E aí, Mago? Manda um salve aí pra galera. Tamo junto. Fazer aí a gravação aí. Mago já chegou. Assim, ó, reta. Porque eu vou tirar a capa daqui, tá ligado? Tá assim? É. Eita, a chave, viu? É, mano. Ficou chave do bagulho. Bota ela o mais reto possível aqui, ó. É, eu pego daqui de cima. Pronto aí, tá bom. Vai pra cá, pro meio, cara. Pro meio, porque tá pegando a areia, o carro ali, tá ligado. Ela tem que ficar no meizinho pra poder tirar foto de cima. Tá ligado aqui essa reta aqui, ó. Por isso que eu não sei o que eu quero pra gente ter ela ligada, porque não é mais fácil. Pra ficar pra lá e pra cá. Eita, o mago doido da fé. Eita, o mago doido da fé. Eita, o mago doido da fé. Tô lá, joia, galera. Eita, o mago doido da fé. Eita, o mago doido da fé. Eita, eu tô com pena da moto do mago. Vamos descer agora, papai. Vamos descer. Foi trolato tão vindo as vezes de subir o Brasil. Tô fudido. Tô fudido, é. Tudo que vai, volta, mago. Tudo que vai, volta. Eita, mano. Na moral, que via. Olha que merda, mano. Isso aqui é slime, pô. Ele é cola com... Ainda bem que eu tirei meu capacete. Deus do céu, como eu sou inteligente. A intenção era jogar em tu e a moto. Olha isso, mano. Pegou em tudo, mano. A intenção era jogar em tu e a moto. Só que tu saiu na hora, pô. Ainda tu saiu na tela, não. Cada trolagem que tem seu tempo é sair com a sua. Não vale entrar lá, não. Agora a gente vai lavar a moto dele, porque eu fiquei com pena. Grava aqui do lado de cá, pra você ver. Olha, mano. O que aconteceu aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Olha o que aconteceu com a moto. Ei, Jeff, você aí. Será que vai prestar esse bagulho pra gente lavar? Vamos lavar, né? Olha que merda, mano. Olha que merda a gente fez, pô. Mas saia, ó. Mano, não. Você vai se pegar na cidade, pô. Tem que sair, mano. Só que mato. Vai morrer. Sai, pô. Sai, pô. Meu Deus, olha que merda. Ih, pô. Olha isso. O relógio dele caro, velho. Ele ia deixar o mais líquido possível, né? Mas aí, velho. Alguém falou que tem que tomar um miserável e assim, não. Demorou um dano, velho. Vem aqui em casa ou eu vou vir agora um bocado de vezes. E a perreta. Não, não. Eu vou ficar ali, esperando ali, ó. Dá pra viver, né? A moto tá linda. E eu disse a galera aí no vídeo que Mago lambe a moto direto. É direto lá na casa. Não, sério, bicho. Eu tô com vontade de te matar. Então não tem... Nossa. Que merda. Vai trovar. Vai trovar. É isso aí, tudo. Beleza, eu vou finalizar o vídeo pra vocês aqui que eu vou me ferrar agora que eu tenho que lavar a moto. dele, ó. A gente vai no Lava Jato. Mas é isso aí, o que vale é a trolagem. Olha, vamos bater, tá? Quantos inscritos lá no teu canal? Meu irmão, dois mil e um bocado. Isso aí, vale isso. Teu tá dois mil e um bocado. Vamos botar cinco mil inscritos lá no canal dele. Que isso vale muito, mano. Eu estraguei a moto do cara aqui, mano. Não, cara. Tu é um tom de iado, hein? Beleza? Então eu vou ficando por aqui. O canal do Diago vai ficar aqui, ó. Didi de Rolê também vai estar aqui o canal. Só um suave pra galera didi de Rolê. Tamo junto com o Tom Miller. Vamos pintar as tonalhas pra sair com a galera também, né? Que filha da... Olha que merda. Beleza? Olha que merda, olha que merda, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Então, turma, pra você que chegou até o final aqui, eu vou deixar a surpresa pra vocês que eu prometi, né? Vou deixar um pedaço de cada vídeo aqui que foi feito esses dois desenhos que tá aparecendo pra vocês, tanto do Dragon Ball como do Naruto. Só lembrando que o link vai estar aqui abaixo. Você acessa lá o link para ir diretamente para o curso, beleza? Então é isso. Eu quero agradecer a todos pelo carinho. Tamo junto! Tchau!